Casas sem móveis é vida vazia, né? Aí tem que ver o jeito da casa. Hoje é o dia dos detalhes, né? É, se sua casa está sem móveis no mundo espiritual, é a vida que está vazia. Seja a cozinha, seja o quarto, casas sem móveis. Casas com móveis novos significa novas situações na vida. Casas sem móveis nenhum, aí tem que ver, tem janela? Se tiver janelas, é uma casa mesmo. Se não tiver, catatumba. Catatumba é que não tem móveis nenhum, nem janelas. Casas com móveis quebrados está ligado a funções desmanteladas, os móveis, funções. Ou seja, a casa que tem os móveis quebrados ou muito velho, porque o velho no mundo espiritual é bom, desde que esteja bom. Por exemplo, um pitesqueiro... Eita, pitesqueiro é da época de Silva Regina. Pitesqueiro, um guarda-louça antigo, ele às vezes tem mais valor do que um guarda-louça novo. Mas se tiver quebrado, aí mostra que aquela função na vida está quebrada. Guarda-roupa quebrado é a pessoa que não sabe o que fazer na vida. O guarda-roupa está em todas as suas funções, todas as suas roupas. Então, um guarda-roupa quebrado, ele pode estar ligado a pessoas que estão indefinidas, não sabem o que é e o que devem fazer da vida. Mesa quebrada, comunhão quebrada. Cozinha sem mesa é família sem comunhão. Quem é que está entendendo? É meu gatinho. Vai fazendo perguntas, gente, por favor. A regra está ao vivo, né? Estamos ao vivo, pode fazer perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu vou responder esse sonho aqui, que a mulher estava apavorada, voltando para casa e não... Pronto. Eu vou responder essa pergunta aqui, é importante, tá? O guarda-roupa está ligado às suas funções. Guarda-roupa quebrado, as suas funções estão quebradas. Ou seja, você está quebrado em termos de pessoa. É. O guarda-roupa desconhecido, funções desconhecidas. Roupas desconhecidas dentro do guarda-roupa estão ligadas a comportamentos desconhecidos. É. Casa sem roupas, sem móveis, é vida vazia. Móveis novos, vida nova, comportamento novo. Móveis macabros, vidas macabras. Móveis quebrados, quer dizer funções quebradas. Qual é o móvel que está quebrado? Entendeu? É. Deixa eu ver mais. Vai falando. Vai perguntando, tá? É. Pronto, está respondido, né? É. Agora, se for uma casa sem quartos e sem móveis, pequena, baixa, é catástrofe. Não é bom esse sonho. Aí, móveis brancos, funções de pais. É. Móveis brancos. É. E tem as variações, né? Queremos abrangir o máximo possível. Móveis que não são da sua casa. Funções que não é da sua vida. É. Pastor, cheguei na minha casa e tinha um guarda-comida que não era meu. Então, é uma função que não é sua. É. Então, deixa eu ver mais. Comprando móveis para casa, é comprando, é bom, muito bom. É. Muito bom. Móveis bonitos, funções bonitas. Móveis estão ligados a funções. Tá? É. Móveis estão ligados a funções. Móveis empoeirados está ligado a energias ruins. Poeira. Móveis empoeirados. Pastor, minha casa estava cheia de móveis empoeirados. Então, a sua casa está cheia de energia ruim. É. Ok? Deixa... Se tiver mais alguma pergunta, então vamos para outra pergunta, tá? Ok? Pronto.